Olá, seja bem-vindo ao curso de Metabolismo Energético voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula sobre respiração celular e obtenção de energia? A respiração celular, então, é um processo de obtenção de energia mais utilizado pelos seres vivos. Na respiração, ocorre a liberação de dióxido de carbono, energia e água, e o consumo de oxigênio e glicose e outras substâncias orgânicas, como lipídios. As organelas responsáveis pela respiração celular é a mitocôndria. Então, a maioria dos seres vivos atuais é aeróbia, isto é, são organismos que obtêm energia do que necessitam para a manutenção dos seus processos vitais por meio de respiração celular aeróbia, também chamada de respiração aeróbia, por utilizar o gás oxigênio. Então, quando se fala em respiração, é comum pensar nos movimentos de inspiração e expiração no ar atmosférico. Isso acontece pelos simples fatos do conhecimento popular relacionados a esse movimento, aos processos decorrentes da entrada de oxigênio no organismo pelo sistema respiratório. Enquanto se fala de respiração celular, inspira e expira só relacionam com um dos dois tipos de respiração que pode acontecer. Outro paralelo que é importantíssimo de ser traçado é com a reação e a que fato acontece com esse evento. Veja bem, embora os movimentos respiratórios realizados pelo nosso corpo sejam feitos para obtenção do ar atmosférico, a respiração celular se relaciona com a obtenção de energia e gerar energia para o nosso organismo. Assim, como citado anteriormente, a respiração celular pode ocorrer de duas formas. Uma utiliza oxigênio para a reação, que é a respiração aeróbia, e a outra não utiliza, que é a respiração anaeróbia. Então, a gente obtém a energia por meio da glicólise. E durante a respiração celular aeróbia, a energia contida na glicose é liberada aos poucos em etapas, por meio de uma série de reações divididas nessas duas fases, que é a fase anaeróbia, ou também denominada de glicólise, que acontece no citossol da célula, sem a participação do gás oxigênio e ao início da respiração celular. Já a fase aeróbia, que acontece obrigatoriamente na presença do gás oxigênio e ocorre dentro da mitocôndria, nos seres eucariontes ou no próprio citossol, em interação com enzimas da membrana em células procariontes. Então, uma vez explicado que a respiração celular se relaciona com a obtenção de energia, é importante ressaltar alguns pormenores. As necessidades nutricionais do corpo são supridas, em princípio, ao ingerir os nutrientes como carboidratos, lipídios e proteínas. Essas moléculas, entretanto, são muito grandes, o que faz com que o corpo a quebre para poder utilizar. Após a digestão feita pelo organismo, restam carboidratos simples, como a glicose, os ácidos graxos e aminoácidos que, então, podem ser utilizados. Então, nesse processo ocorre uma série de etapas que a substância orgânica, como a glicose, reage com o gás oxigênio, produzindo água e gás carbônico e liberando energia. Parte dessa energia armazena em moléculas de ATP e será utilizada nos processos celulares, desconsiderando-se as etapas intermediárias do processo. A respiração pode ser resumida nas etapas da equação que se identiza o processo de respiração celular. Então, nesse sentido, são essas moléculas que são usadas para obter energia pelo organismo, em especial os açúcares simples, como a glicose. Entretanto, elas não podem ser utilizadas diretamente, isso é, são processadas para gerar outra molécula, molécula que poderá ser utilizada com essa finalidade, a adenosina trifosfato ou apenas, denominado de ATP. Então, vale lembrar que a glicose pode ser alterada para servir como reserva de energia. Como isso ocorre? Também é bem simples. O organismo realiza uma série de reações, deixando esses açúcares mais complexos e a armazena em formas como ocorre no glicogênio, que é o polímero feito de açúcar. Esse tipo de polímero pode ficar acumulado e disponível para quando o organismo necessita de energia. Então, a respiração celular e a obtenção de energia entre os seres vivos aeróbicos, há organismos heterotróficos, que obtêm a glicose por meio de alimentos que retiram do ambiente, e organismos autotróficos, que são capazes de produzir glicose, tanto uns quanto os outros realizam esse açúcar na respiração celular, e um deles obtém a energia que necessitam. Então, a obtenção de energia por meio da glicólise ocorre em duas etapas diferentes. Então, durante a respiração celular aeróbica, a energia contida na glicose é liberada por poucos em etapas, por meio de uma série de reações divididas nessas duas fases, que é a fase anaeróbica e a fase aeróbica. Na fase anaeróbica, também denominada de glicólise, acontece no citossol, sem a presença de gás oxigênio. E na fase aeróbica, acontece obrigatoriamente na presença do oxigênio, e ela já ocorre na mitocôndria, dentro de uma organela celular. Diferentemente, na primeira fase, que ela não ocorre dentro da organela celular mitocôndria, e sim no citossol das células dos eucariontes. Porém, a fase aeróbica, que é a fase 2, ela pode ocorrer no citossol, em interação com enzimas da membrana. Isso ocorre apenas nas células procariontes, que não tem a sua célula organizada como as células dos seres eucariontes. Então, pessoal, a gente aprendeu sobre respiração celular e obtenção de energia nessa aula. Obrigado por assistir essa aula minha, estou lhe aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!